Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então gente, vim pra mais um vídeo do VEDA, né? Vim bater um papo com vocês aqui, tava sem ideia de fazer vídeo, então resolvi conversar um pouquinho com vocês, né? Vim falar pra vocês, acho que eu nunca falei aqui no canal, né? Mas eu vim falar pra vocês, gente, que eu não tenho provador de roupas na loja, né? Estranho isso, né? Como assim não tem provador de roupas na loja, né? Então, pessoal, acho que já vai fazer um ano mais ou menos que eu tirei o provador de roupas da minha loja, tá? E eu tirei, gente, resolvi tirar porque a gente tava tendo muito problema, sabe? A gente tava... Nossa, tava um caso sério aqui, tava uma coisa incontrolável, né? Então resolvi tirar, não me arrependo nem um pouquinho, tá? E assim, gente, eu sou um tipo de pessoa que eu nunca gostei de ficar no pé do cliente, sabe? Meus clientes vêm aqui, eles ficam super à vontade, eu atendo super bem. Eu até venho, assim, quando a loja do outro lado tá vazia, né? Que o cliente vem pro outro lado, eu até acompanho, só que daí eu fico tapeando, né? Fico arrumando alguma coisa, fico limpando. Mas a gente tá sempre por perto, assim, mas eu não fico na cola. Tipo assim, o cliente vai pra ali, eu vou atrás. Vem pra cá, eu vou atrás. Não, eu não faço isso porque eu acho que o cliente tem que ter liberdade, né? A gente tem que ficar de olho, só que tem que dar uma certa liberdade, né? Eu também não gosto. Eu nunca gostei que as pessoas, quando eu vou em determinado local, eu nunca gosto, assim, que algum funcionário vem e fica ali o tempo todo na cola. Você não se sente bem, né? Então eu nunca... eu sempre dei essa liberdade também. Eu sempre fico por perto, né? Mas nunca fui de ficar na cola. Então, mas ultimamente a gente tava tendo muitos perrengues, passando por muitos perrengues aqui na loja, né? Porque a gente tem alguns clientes aqui, gente, que só Jesus, né? Então assim, a gente sempre foi de deixar o cliente à vontade, só que a gente foi percebendo que tava sumindo muita coisa, sabe? E por mais que a gente fosse atrás, né? Por mais que a gente ficasse ali olhando, mas... Aconteceram alguns casos, pessoal, que... É, vou resumir, tá, gente? Teve uma vez que um cliente entrou no provador e a gente viu que ele foi com tantas peças, né? Ele entrou no provador e quando saiu, saiu com um a menos, né? Então daí nós perguntamos, tal... Nessa época eu não tinha sistema de câmera ainda na loja, né? Então foi aquela coisa, né? Foi a minha palavra contra dele. E mesmo assim ainda fiquei insistindo, falando... Só que assim, é uma coisa que não vale a pena, né, gente? Porque são pessoas às vezes que são envolvidas com tanta coisa que não vale a pena você perder seu sossego, né? Por uma simples coisa, uma simples bobagem, né? Uma peça de roupa, né? Então, gente, não foi somente esse caso. Aconteceram vários casos. Pra mim ter que tomar essa atitude, ter essa atitude de tirar o provador, foi porque eu já não tava aguentando mais. Tava esgotada já, sabe? E não foi só nessa loja aqui. Eu tive outras lojas também, em outros lugares, né? Então aconteceram a mesma coisa comigo. A gente tava sempre passando por isso, né? Sempre quando era a época em que tava dando muito movimento, épocas festivas, a gente sempre passou por isso. E a gente sempre via, né? Era sempre muito constrangedor. Então, gente, eu pensei muito, sabe? Meu esposo não quis, ele não queria. Mas aí eu conversei muito com ele. Ele acabou concordando comigo e hoje ele vê, né? Ele acha que foi uma decisão muito certa, né? Que eu tomei, né? De ter tirado o provador. Hoje eu não me arrependo nem um pouco. Já vai fazer um ano que a gente tá sem provador de roupas. E pra vocês verem que coisa era tão séria, gente. Que essas pessoas que vinham aqui, na maioria das vezes, pra levar, né? O que não era deles. Essas pessoas, elas pararam de vir, sabe? E eu até agradeço muito, né? Porque, assim, acho que a pior coisa do mundo é quando uma pessoa chega e você já desconfia daquela pessoa, né? Você já sabe que aquela pessoa já fez aquilo. Então, é muito chato, né? Então, assim, por uma parte eu achei muito legal, né? Eu achei legal em todas, na verdade, em todas as partes, né? Porque diminuiu, né? As pessoas que vêm mal intencionadas, elas acabam vendo, né? Que a gente tem um sistema de câmera também. Fica bem visível, né? Eu espalhei cartaz, assim, sorria, você está sendo filmado. Então, não é que isso vai evitar, mas já constrange, né? Bastante, né? E o fato também de não ter provador, né? E antes que vocês me perguntem aí, que acho que alguém vai me perguntar. Nelaine, o que você faz quando a pessoa quer provar roupa e não tem onde provar? Gente, como a maioria dos meus clientes aqui são conhecidos, são pessoas aqui mesmo do bairro, alguns, não é todo mundo não, mas alguns eu falo, não, leva em casa, deixa pago, né? Deixa pago, se não dá certo, você traz. Porque a maioria das pessoas moram aqui pertinho mesmo, então não tem problema nenhum, né? Outros são bem desinibidos, sabe? Eles pegam assim a roupa, ah, vou colocar aqui em cima mesmo. E coloca, tem um espelho aí, eu falo, tem aqui um espelhinho aqui. Já deixo um espelho na parede, né? Onde era o provador. Aí tem gente que vai lá e tem, a maioria das pessoas, tem até umas meninas que fazem muito isso, elas já vêm de vestido ou de short, porque aí elas botam assim, levantam o vestido, levantam o short, levantam a saia, né? E colocam o shortinho por baixo, outras colocam o vestido por cima, né? E assim, eu achei muito legal, gente. Eu sei que é uma coisa chata, é muito chato uma loja não ter provador, mas era uma coisa que a gente estava se aborrecendo muito e estava uma coisa assim, sabe? Estava incontrolável, estava difícil de controlar, porque assim, por mais que a gente ficasse na cola ali, pessoal, às vezes eram pessoas que não valia a pena você falar, entendeu? Não valia a pena você discutir, você dizer, não, você está com a roupa, você pegou. Não valia a pena mesmo, né? Então eram pessoas que, né? Eu acho que vocês estão me entendendo mais ou menos o que eu estou querendo falar, né, pessoal? Pessoal, então... E tinha pessoas também, gente, que não eram só pessoas de mau caráter, não, tá? Tinha pessoas que faziam isso, em que a gente tinha uma confiança, assim, uma certa confiança, sabe? Pessoas que a gente nunca imaginava, nunca, jamais imaginaria que a pessoa ia se passar para isso. E a gente viu, a gente teve alguns flagras também, tá? De pessoas onde eu jamais, né, imaginava que ia se passar para uma coisa dessa. Mas infelizmente aconteceu isso também, assim, e foi uma decepção muito grande, sabe? Então resolvi, né? A gente resolveu fazer isso. Hoje, quando as pessoas entram aqui com sacolinhas, assim, abertas, tem pessoas que gostam de botar uma sacolinha, assim, aberta, né? E já fica meio ali. Então a gente fica sempre de olho, né? Porque... Para tentar evitar, né? Bom, mas então é isso, né? Se alguém já fez isso aí, deixa aqui nos comentários. É uma coisa que não é normal, eu reconheço, eu sei. Eu não queria fazer isso, né? Mas eu tive que fazer. Eu não me arrependo, tá? Se fosse para fazer, faria de novo, e de novo, e de novo. Porque, nossa, eu passei a ter um sossego, assim, sabe, gente? Passei a ter uma tranquilidade. Hoje as pessoas entram aqui. Aquelas pessoas que vinham mal intencionadas antigamente, elas pararam mesmo de vir, gente. Porque vinha mesmo com o intuito de levar. Na maioria das vezes, elas até compravam alguma coisa para tapear, né? Compravam uma coisinha, mas sempre levava também, né? O fácil, né? Então, mas assim, é muito chato, como eu falei aqui. Mas é uma coisa que eu não me arrependo, tá, pessoal? Se tem alguém aí que não tem bravador também na loja, deixa aqui nos comentários para mim, para que eu possa saber, né? Que eu não sou a única, né, gente? Se bem que lá no centro da cidade, gente, eu já encontrei lojas que não tem bravador, tá? Eu já encontrei. Então, eu já sei que eu não sou a única, né? Mas se alguém de vocês faz isso também aí, deixa aqui nos comentários, tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi mais um bate-papo mesmo, gente. Foi mais para conversar um pouquinho com vocês. E mais para ter um vídeo para o Vega, né? E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijão a todos vocês. E até o próximo vídeo.